São novidades quentíssimas que vocês querem? Então toma! Fala cremosidades, eu sou o Guino Cremoso e estamos aqui com mais um momento de novidades quentíssimas. E trago pra vocês alguns clipes lá da Twitch do Raptor, onde ele estava desenvolvendo as novas animações do Ultra Raptor. Vamos começar vendo pela animação de sentar. E aqui está ela galera, a nova animação do Ultra quando ele senta. Aqui a animação de farejar sendo desenvolvida e em seguida ela já finalizada. E aí 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 A nova animação do Ultra com perna quebrada. Eu achei simplesmente linda E aí E aí E aí E aí E uma coisa que eu achei bacana é que agora a animação de levantar vai ser diferente da animação de sentar. Muito bacana isso. E aí E aí E aí O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Galera se gostou? Deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Compartilha esse vídeo com os seus amigos lá no seu Whatsapp, no seu Facebook, nos seus groups do Discord, beijocas de luminosidade e bye bye!